Fala pessoal, quer comprar um canal? Fazenda, Saulo Viturinho, meu irmão, vídeo pra você Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha o vídeo, pessoal E deixa aquele joinha pra fortalecer o canal Hoje aconteceu um caso inusitado aqui na propriedade, pessoal Um negócio bem complicado Hoje de manhã vai ser uma vaca com o peito cortado E... Muito complicado Cortou o canal do peito da vaca Quando eu fui desgotar bem cedo o leite dela Em vez de sair por um bico do peito embaixo Ele saiu por o corte Um caso muito complicado, pessoal A gente ligou pra nosso veterinário que nos atende aqui na propriedade Doutor Moreno Miranda Da Agropec Consultorismo, o Conselho E agora à tarde ele veio fazer o procedimento Vai ficar o procedimento todo aí no vídeo E... E... E explicando o medicamento que tá usando E o procedimento todinho Agradecemos aqui, em nome da fazenda A... Mourinho Miranda, além de... Nosso veterinário é amigo, pessoal, da gente E que nos atende aqui na nossa propriedade Graças a eles, muito resultado aqui Vinha a melhorar aqui na fazenda Depois que ele começou a nos atender, né? E fica a dica aí, pessoal Você tem que ter um veterinário na sua fazenda pra lhe atender Uma pessoa de confiança, né? Pra na hora da precisão, ele lhe atender Ele já ajudou a gente demais aqui E hoje a gente tá aqui com ele de novo E trabalhando Ele deixa o número de contato E o trabalho que ele faz Dentro da pecuária, né? Pra ajudar o homem do campo Pessoa excelente Dez de mais E... Já tá escura É mesmo neste instante E vamos pro vídeo Pra não se alongar muito Espero que goste do vídeo aí Compartilhe o vídeo aí Com mais pessoas E se não for inscrito Se inscreva no canal aí Pra vir ajudar Sempre que dá A gente tá postando Assunto ligado a pecuária leiteira, pessoal Quase 90% ligado a pecuária leiteira Que é o que nós trabalha aqui E sempre dando dicas Pra ajudar você Melhorar na sua atividade No seu dia a dia, né? Vim ficar mais fácil A nossa dificuldade pode ser A sua solução Que eu vou trazer A realidade da fazenda Valeu Bora pro vídeo Vê só, pessoal Hoje estamos com o doutor Murilo aqui Doutor Murilo Miranda Da Agropec Hoje vim fazer uma Recuperação de um peito Que cortou Aí, ó Mostra aí, mano Hoje vim fazer uma laceração, né? A gente vai fazer aqui a Essa vaca Ela sofreu uma laceração E... Do teto E afetou o canal Vai tá saindo leite Na lesão Então se ela continuar assim A tendência dela é ter uma mastite Nos próximos dias É alta a chance Vai aumentar Ela adoecer e ter uma mastite forte Nesse caso aí O amigo Saulo nos ligou Procurou pra gente poder fazer O procedimento A gente vai fazer aqui uma estrutura E vai tentar recuperar a parte do canal Usando uma sonda específica Pra que essa vaca Quando ter a cicatrização correta do teto O canal interno fique normal E na próxima lactação Quando ela parir Ela... Não tem problema Então a gente vai fazer aqui Uma estrutura Já tá anestesiada Já foi feita a higiene do local Vamos fazer aqui E depois ele mostra o resultado Daí pra vocês Pessoal, a lesão, pessoal Aqui a lesão Muito grande, viu? Muito grande Provavelmente Pode ter sido um arame Ou um bico de pau, né? Agora vamos pontear Mostra aqui Aqui só Estamos finalizando, né? O procedimento A gente já Fez a estrutura, né? Tá com essa cor devida A um produto que a gente usou aqui O iodo A gente colocou uma sonda Uma sonda específica Que vai Ficar no interior do Canal do peito Justamente pra não Poder você Esgotar assim, né? Você vai só aqui Apertar O leite já vai O leite já vai sair Só, tá vendo? Como a gente já tirou Aí não tem mais Vai lavar todo dia Com o produto Com Estanca-sangue Produto muito bom pra Corte E Desinfecção do Do peito, né? E os cuidados aí Vai ser agora O antibiótico E o anti-inflamatório E Aguardar Quando for Ela pegou aqui uns Uns oito pontos Aqui, ó Vamos mostrar Quando for nesses dez dias Você tira os pontos Qualquer coisa Liga pra gente E a gente vem Fazer como é que tá O resultado Beleza? Vamos ver agora A medicação Só, isso aqui é o Dicofen Da Jotação do animal A gente vai fazer Aqui, hein? Ele já Antibiótico E anti-inflamatório Tá certo? Tem quatro dias De carência Um produto Muito bom Bora Vai ser feito Quantos dias? Vai fazer aqui Quatro a cinco dias Quatro a cinco dias Quatro a cinco dias Tartinho 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 Agora é só Aguardar aí A recuperação Qualquer coisa Liga aí pra gente Deixa o número aí Tomar à disposição O número aí Oito, sete Nove, oito, um, dezesseis Tiro, quatro, três Agropec Consultorias Alternária Beleza? Ligou, chegou Ligou, chegou Aqui minha equipe Presentando Diz aí também Faz ultrassom A gente trabalha A gente trabalha com vários serviços Tessa luta Sonografia Inseminação Na parte Reprodutiva do gado Né, de vaga Questão de inseminação artificial Tem protocolo de IATF Né? Tem inseminação artificial A gente tem a questão de atendimento a campo Questão de cesariana também Ou seja, a gente tem um pacote completo aí de serviço e atendimento pro produtor Serviço gerais Serviço gerais, né? Focado pra pecuária de leite Exclusivamente pra pecuária A gente só trabalha a parte de gado Exclusivamente Tá certo? Então ligou Chegou Chegou